E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra atualizar mais uma vez a situação da Liga do Cartola na 19ª rodada e o fim do primeiro turno. Primeiro turno do Campeonato Brasileiro acabou, consequentemente, nós chegamos à metade do campeonato, né? E na metade da Liga do Cartola também. Então, eu vou falar aqui da Imperial League, peraí que eu tava vendo a Imperial League antes de começar a gravar. Eu, sim, não fui tão bem assim nessa rodada também, né? Mas foi bem melhor comparado na última. Não jogaram dois jogadores, viu? Que bom que o Diego Alves não jogou. Porque se ele toma três gols, a minha pontuação cai pra caramba. Mas enfim, Pikachu jogou, fez seis pontos, o Vasco acabou tomando um gol do Ceará. Isso é inesperado, em casa, mas enfim. O Gilberto jogou do Fluminense, 10.30, Fluminense, se não me engano, batou 0x0. O zagueiro de São Paulo, Anderson Martins, não jogou. O Rodrigo Molê do Inter jogou e foi bem. O Patrick, o Patrick acabou sendo o meu melhor pontuador, ele era meu capitão. Enfim, me deu uns 5.80 pontos a mais pra suprir algum desses jogadores aqui que ele jogou. Enfim, 11.60. O Internacional também decepcionou um pouquinho, ganhando de 1x0 só. Não foi lá tão bem assim, não. Eu acho, eu não vi o jogo, mas enfim. O Andrei do Vasco, que é o meio campo com uma das melhores médias, não jogou. O Paquetá decepcionou de novo. O Pedro, não foi lá aquelas coisas. O William Potker, muito menos. O Rodrigo, pelo menos, salvou. Entrou e fez o gol. E o Mano Menezes, o Cruzeiro também, não tá dando. O Cruzeiro, acho que, acho não. O Cruzeiro não tá nem aí pro Brasileirão, cara. Não tem. Não sei se compensa ficar escalando mais o Cruzeiro, não. Pera aí, não é aqui que eu queria entrar, não. Eu queria entrar aqui pra eu mostrar a situação da Liga do Império. Pra vocês verem como acabou o primeiro turno. Então, esse é o fim do primeiro turno. E quem foi o campeão no primeiro turno foi parabéns, Royal Squad. Você ganhou o primeiro turno do campeonato. E se você acredita que quem ganha o primeiro turno também ganha o segundo. Embora eu não me lembre do histórico das duas últimas edições. Se quem ganhou o primeiro ganha o segundo também. Mas, pelo menos, larga bem na frente aí no segundo turno. Na corrida pelo título. Então, Royal Squad, J.V. Moraes. Parabéns, campeão do primeiro turno. Com 1.630,66 pontos. Tender FC, termina em segundo. Com 1.576,43 pontos. SCRN Monserol 2. Com 1.571,83 em terceiro. E o FC Reiklanders, o atual bicampeão da Liga. Com 1.508,26. Termina em quarto lugar no primeiro turno. O Platão Plum SCA, com 1.506,40. Sobe pra quinto. E o Reino de Gerasalém cai pra sexto. Com 1.496,73 pontos. O New Craven FC. Com 1.495,39. É o sétimo colocado. O Grêmio Nazionário, em 1903. Com 1.482,06. É o oitavo colocado. O Santos M2, com 1.468,92. É o nono. E o Atlético Netflix, com 1.462,70. Sobe pra décimo colocado. O Ribeir United, com 1.432,93. É o décimo primeiro. Em décimo segundo, o Menino CDA FC. Com 1.430,18. Em décimo terceiro, o Fulham FC. Com 1.420,90. Em décimo quarto, o Morfético ZC. Com 1.357,42. Em décimo quinto, o Valhalla 04, com 1.348,63 pontos. O Laguna CRF, vem em décimo sexto, com 1.330,04. O SE, o Ololo, com 1.727,61. Em décimo sétimo. O Gnomos Green Team, com 1.325,46. Em décimo oitavo, em décimo nono. O Sintro Ignatius FC, com 1.286,29. Em décimo, o Wigan Vikings, com 1.284,41 pontos. Esses foram os 20 mais bem colocados do campeonato da liga, que é os que eu costumo falar. O resto vocês vão vendo aí. Inclusive, o meu time que terminou em vigésimo terceiro lugar. Não terminei muito bem, mas comparado ao que eu estava no início da liga, eu até que não tenho muita coisa pra reclamar. E aí vocês estão vendo aqui os outros times. A do 34º pra baixo, ninguém conseguiu chegar nos mil pontos. Ou seja, a maioria dos times conseguiram chegar nos mil pontos aqui. E lembrando que os últimos provavelmente nem estão jogando mais. Porque se você estiver jogando pra fazer uma pontuação como de 497 nessa altura do campeonato, é porque você está jogando realmente muito pouco, ou você está jogando muito mal. Mas enfim, vamos ver o que vira aqui nas próximas rodadas. Porque a classificação final é essa. Do primeiro turno. Lembrando que no segundo turno, se tiver algum desavisado aí, não zero os pontos. Continua sendo computado. Mas essa aqui é a colocação no primeiro turno. Vamos lá. Do mês. Do mês não, da última rodada. Parabéns pro Shakhtar Joss. Olha só, a rodada foi difícil pra todo mundo. Cara, eu mesmo fiz 57 pontos, mas o líder fez só 83. Shakhtar Joss com 83 pontos, 76 em primeiro. Em segundo, o Atlético Netflix com 78,46. Em terceiro, o Luifelipe FC com 78,03. Morfético ZC com 77,66. E o Menino CDFC com 76,66. Foram os cinco mais bem colocados da rodada. Parabéns pra todos vocês. Os mais bem colocados da rodada. E o patrimônio? O Care Money provavelmente vai ganhar essa liga do patrimônio. E eu queria ver se eu ganhava, mas não vai dar. Ele tá... Eu desvalorizei na última rodada, cara. E eu ainda nem estou entre os três primeiros colocados. Eu tô em quinto. Subi pra quinto. Ele tá com 226,31 cartoletas. Parabéns pro Care Money o mais rico do primeiro turno. Vamos ver se isso mantém no segundo. O Tender FC do Mobius One com 211,5 é o segundo colocado. O Menino CDFC com 206,34 é o terceiro colocado. O Laguna CRF com 196,13 cartoletas é o quarto. E eu, pela primeira vez no campeonato, figuro entre os cinco primeiros das cartoletas. Com 195,23 cartoletas. Meu objetivo é chegar a 300 até o final do campeonato. Eu não sei se eu vou conseguir. Desvalorizei umas duas rodadas nesse primeiro turno. Só. Foi pouco. Mas com certeza me atrapalhou chegar nas 200. Mas tudo bem. Não vê o que vira. Não tenho como do que reclamar. Pelo menos estou entre os cinco primeiros. E se não der pra ser campeão, pelo menos que eu seja o vice de novo. E é isso aí, pessoal. Já vou encerrando. Esse foi o primeiro turno. Foi assim que acabou o campeonato. Vamos pensar bem no segundo turno. Agora os jogos repetem. Os times que jogaram em casa jogam fora. Os que jogaram fora jogam em casa, como a gente já sabe. E vamos ver o que vira nessa decisão do campeonato brasileiro. Essas últimas 19 rodadas que vão definir os rebaixados. Vão definir os times da Libertadores. Vão definir o campeão. E vão definir também quem vai ganhar a Liga do Cartola. Em todas as suas nuances. É isso aí. Espero que tenham gostado dessa atualização. Você que está acompanhando a Império Liga. E até a próxima. Falou.